O tempo aqui está muito chuvoso, eu estou perto aqui de uma passagem onde diversos dinossauros geralmente cruzam. Eu estou aqui sozinho, infelizmente né, estamos à mercê de diversos predadores, mas eu vou seguindo aqui eu acho, vou sair daqui. Como eu disse é uma passagem de diversos dinossauros, o que pode resultar a gente de encontrar algum predador bem perigoso. Por enquanto eu estou bem. Então eu vou tentar procurar aqui uma família de ultrapitores para adotar a gente, vou sair desse lugar porque vai saber se vai passar uma família ou não aqui né, então é melhor a gente sair procurando. Até vou dar uns gritos de vez em quando para ver se eu localizo alguma coisa, mas por enquanto a gente vai correndo aqui, vamos lá. Bora! Aproveitando que está chovendo e aí com isso a gente não vai perder aqui a nossa sede, a gente não vai acabar ficando com sede no caso. Então vamos seguir correndo para cá, procurando. Vou dar uns gritinhos de vez em quando aqui ó, só para ver se acho algo. Estava seguindo aqui o rio e olha o que encontro um Triceratops bebê passando por mim. Esse está com medo. Está indo aonde menino? Está indo aonde? Vou mandar amizade para ele. Calma! E está correndo ferozmente, aí não tem nada. E o pior é que eu estou com muita fome, eu poderia tentar caçar ele, mas temos um problema. É, não dá nada não, ele é muito grande ainda para mim. É, melhor seguir adiante e tentar procurar um Psittaco ou um Orodromeus ou alguma coisa. Vamos deixar ele vivo. Ele também é filhotinho né, tem muito ainda o que viver. E eu estou escutando o Ava gritando violentamente aqui para o lado. Ó, acabei de escutar. Ali ó, estou vendo ele. Ah, só que a Ava é bem maior que aquele filhote de Triceratops. Valeria mais a pena caçar o filhote. Mas vamos seguir aqui. Tenho fé que a gente vai encontrar alguma coisa. Glória! O bom é que parou de chover e a gente pode até utilizar o nosso farinho aqui. Olha só! Tem uma carcaça abandonada ali ó! O louco véi! Que sorte! Muito bom! O que será que eliminou ele? Eu não sei! Nossa! Bem grande! Até parece que eu ia conseguir derrotar um Ava né? Olha o tamanho dele. Vamos ficar comendo aqui, olhando em volta. Claro que algum predador provavelmente passou por aqui, eliminou o Ava e foi embora. Mas o bom é que ele deixou essa comidinha aqui para a gente. Ih rapaz, vamos comer logo. Alossauro veio! Tem um alossauro ali! Ai ai ai! Calma! Caraca, tá passando aqui ó! Ali tá ele! Será que ele tá procurando comida? Ou ele tá procurando um companheiro? O bom é que a gente é bem pequeno e tipo, ele não tá enxergando a gente. Vou até deitar aqui ó! Pronto! Beleza! Deitadão aqui! Tá passando por esse taco correndo aqui e tá me deixando nervoso! Ih rapaz, tá vindo pra cá! Sai pra lá bicho! Ah, tá tomando água! Vamos correr! Bora, 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 bora! Passei do lado dele, aqui tem coragem! Pronto! Aí, consegui fugir! Ok! Ele nem tá tentando me pegar também! Ó lá ó! Tá tomando água, bem tranquilo! Aí, corri bastante! E agora, a gente segue e viaja! Depois de andar bastante, quase falecer de fome, eu consegui chegar aqui mais ou menos no centro da ilha, perfeito! Vou tomar uma aguinha aqui que eu tô precisando! Tive que caçar o Orodrome, os Pissetaco, pra sobreviver durante a noite! Tomar uma aguinha aqui básica, beleza! E... Pronto! Aí ó! Já tá bom! Eu tô aqui, deixa eu ver... 0976? Então daqui a pouco mesmo eu vou ficar adulto! Tá de boa! Vou dar uma corridinha pra cá, pra ver se eu encontro alguma coisa pra caçar! Pera aí, eu acho que eu tô vendo algo ali ó! Ih rapaz! Eu acho que é um Pissetaco lá ó! É um Pissetaco, pelo que eu tô vendo! Ih, eu cresci? Não, ainda não! Beleza! Vamos correr então pra esse lado! Hihihi! É um Pissetaquinho! Um Pissetaquinho não vai ser o suficiente pra gente daqui a pouco! Boca foi feita pra comer! Eu tô escutando também Diablo Ceratops pra lá! Ah, escutei há pouco tempo um Dilophossauro! Então, esse lugar é um pouco perigoso! Ih rapaz, um Velociraptor! Deixa eu caçar ele! Aí, pronto! Vamos comer agora! Perfeito! Boa que pelo menos eu cacei um Meliante que pode me caçar! Os Velociraptors adoram caçar a gente! Os pequenininhos no caso! Então vamos comer ele aqui ó! Pegamos desprevenido enquanto ele tava se deliciando aqui com o Pissetaco que ele recém caçou! Vamos lá! Mais um pouco! Ficar olhando de volta aqui, claro né! Pra não ser pego por trás! Desprevenido! Tá! Eu vou fazer o seguinte! Vou esperar um pouco porque... Daqui a pouco eu já vou tá indo pra adulto! Então eu vou me escondendo no meio da floresta! Aí ó! Aqui eu acho que tá bom! Perfeito! O nosso Finn aqui já cresceu! Vocês podem ver ó! 0,620! E olha só! Encontrei aqui o Anquilosauro ferido! Hehehe! Muito bom! Olha ali ó! Será que eu caço ele? Essa aí é maluca! É sério! Olha! Tá vendo pra mim! É uma fêmea ainda! Ela tá muito ferida! Muito ferida mesmo! Tá gritando aqui! Tá ameaçando! Tá gostando! Deixa eu ver! Tem um diabo ceratops pra cá? É sério? Será que esse diabo ele tá... Ou o Diloli velho! Ou o Diloli! Ou o Diloli! Toma! Olha! Vou morder o menino! Aí consegui driblar! Sai! 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 Sai que é sua! Brasil! Aí vou entrar no meio da floresta aqui! Eita! Entrei no meio da floresta! Ele tá me mordendo! Aí rapaz! Aí rapaz! Vamos fugir! Vamos fugir! Aí! Onde é que ele tá? Atrás de mim? Não! Ih! Ele pegou alguém! Eu acho! Ele mandou ameaça ali! Eu não tô lá! Nossa velho! Vamos correr! Ó! Tá ameaçando! Será que ele pegou alguém? Mas não tinha ninguém comigo! Ih rapaz! Deve tá indo em direção àquele anquilosauro! Provavelmente! Ó! Gritou agora a localização! Vamos fugir! Vamos fugir! Nossa! Eu tô cansando demais aqui! Olha só! Minha estamina tá lá embaixo! Eu também tô com muita fome e sede! Baixou bastante! Eu acho que eu vou ter que voltar lá onde eu tava! Pra pelo menos me reabastecer! Vamos lá! Bora! Eu acho que eu consegui me afastar do dilofossauro já! Maravilha! Eu vou descansar aqui um pouquinho! Antes de seguir viagem! Aí pronto! Ficar bem aqui ó! Quietinho! E em silêncio! Beleza! O problema é que eu ainda sou pequeno né? É isso! Eu posso ter crescido! Mas foi há pouco tempo! A gente ainda não tá grandão! Pronto! Já consegui me recuperar aqui! Bem de boa! E eu tô precisando urgentemente agora comer! E também tomar água! Então eu vou fazer o seguinte! Eu vou voltar pra aquele riozinho! Que tinha aqui! Oh! Pera aí! Tô escutando alguma coisa! Ó! Tem um Anki também! Pelo visto! Será que é o mesmo Anki? Não! Não é possível! O Anki tava lá atrás! Não é o mesmo Anki! Vou gritar de novo! Aí ó! Tô ouvindo! É pra cá! Caraca! Uta! Uta! Nossa! Vou caçar esse Ava aqui! Volta aqui Ava! Vem aqui menino Ava! Vem! Vem! Aí! Vou pegar! Vou pegar! Aí! Derrotei! Beleza! Caraca! Olha ali! Manda amizade! Epa! Não! Não! Tá me ameaçando aqui velho! Ah! Ah! Velho tá zoando! Velho! Que susto! Ai! Que susto! Oh, calma. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. O cara atrás de mim, velho. Deixa eu comer. Aí, beleza. Aí, mandei amizade. Caraca, estão brigando entre si, parece. Beleza. Eita. Olha o Anki ali. E é o Anki fêmea. É o mesmo Anki fêmea do outro, será? Não, é muito... Teria que ser muito rápido pra poder chegar até aqui. Vamos comer. Beleza, perfeito. Eu acho que eu fui aceito aqui pela família Uta. Muito bom. Eu ainda tô pequeno, infelizmente. Mas pelo menos... Peraí que esse Anki tá meio que se aproximando. Chegando na cautela aqui, mandar uma amizade. E aí, Anki? Amiguinha, amiguinha. Oh, concordou com a cabeça. Olha ali, olha ali. Muito legal, muito legal. Beleza, tem uma família agora. Muito bom. Eu achei que não ia conseguir encontrar ninguém, mas encontramos. Perifect. Eu tô quase, quase completamente adulto. Só vou tomar um pouco mais de água. Aí. Se eu não me engano, aqui não tinha ninguém quando eu tava com o pequenininho. Quando eu era menor, no caso. E agora chegou uma família aqui. Perfeito. Tá, vamos subir na pedra onde a gente tem aquela safezinha, né? A famosa safe do... Seifinha do Uta, na verdade. Pronto. Consegui subir aqui, ó. Mais um pouco. Eita, nossa, caí. É que eu ainda não sou tão grande, né? Minhas habilidades escaladoras não são perfeitas. Pronto. Aí. Agora eu sento aqui e tô de boa. Perfeito. Bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Agora com essa família que a gente encontrou. E também... O cara deu um pulo aqui do meu lado. E também que a gente já tá grandão, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Lembrando que a gente tá aqui no prelude. Então, caso você queira entrar, é só seguir o que diz na descrição. Valeu? Beleza a todos? Até mais. E tchau. Fui. Daqui a pouco a gente ataca aquele anquilosauro lá. Zoeira. Aqui, ó. Ó o cara. Pula de novo. Dancinha, dancinha, dancinha. Tchau. 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 Tchau.